Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro. Olha gente, foi impressionante o que eu fiz, vocês vão ver depois, tá? Consegui botar a peça para ele, para o Danilo. Tive que botar uma chapa de lata aqui, que é impossível a blindagem daquela, mesmo assim o cabo da pasta é interferência. Tirou, amanhã eu vou tentar ir ali em Bangu, montar um microfone para ele, usando esse microfone de lapela, só vou botar um cabo blindado, para ver se resolve o problema dessa NaveCity. Aqui não tem mais nada que possa ser feito. Conclusão da história, se você está pensando em comprar a NaveCity, para fazer algum trabalho, até pode comprar, não tem nenhum problema, desde que você não pense em usar o microfone dela. Não mexa, não gaste dinheiro em fazer instalação, nada, pare. A E.K. ainda dá e mesmo assim vocês viram que a minha, eu já mostrei aí, de vez em quando dá uma interferência. da onde vem, eu não sei. Eu sei que esse cabo não é blindado, tá? O cabo do microfone não é blindado. Outra coisa que eu quero passar para vocês é a caixa de estanque. É a caixa de estanque do Danilo, como eu falei, ela arrebentou. Olha, aqui, olha. O foco acho que não está no automático. O bolo eu deixo. O bolo está no automático? Está não, está, está no automático, está vendo? Está bom, está bom. Deixei mais. Não, vai, fecha. Então, por quê? Por causa da pressão, gente. A pressão, a pressão nessa tampa aqui é uma pressão terrível. Isso aqui, olha. E eu guardo a minha assim, olha. Eu faço só assim, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Não consegue fechar. Aqui. Olha a dureza disso aqui, gente. Olha. A pressão. Olha lá, o ferro chega até entortando. Por isso que a minha Ecke veio com duas tampas dessas aqui, que ele já sabe que vai quebrar. Ele já sabe que vai quebrar. É uma pressão muito grande, gente. Isso aqui, olha. Não precisava ser dessa maneira, não. Podia travar de outra maneira. Tipo, de encaixar assim, preque, preque de um lado. Aí, onde é a guitupe? A dela é assim. A pessoa parece que fecha bonitinha. E treque, tem uma tranca diferente. É as marcas, gente. É as marcas. É assim mesmo. E aquele nem tirou o lacre. Ainda está com o plástico aqui ainda. Não dá pra vocês verem. Olha lá. Ainda está com o plásticozinho. Novinha. E ela já veio, já estourou já. Na pressão da caixa. Você pode apertar aqui. Olha. A força que eu estou fazendo aqui. Olha. É uma força terrível. Uma força terrível, pessoal. Se não quebrar aqui, quebrar aqui em cima. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, mas... Posso tentar botar alguma coisa aqui. Acho que dá pra mim fazer alguma coisa aqui, sim. Um reforço. Opa. Esse aqui eu acho que sai. Esse aqui eu acho que sai. Vai ser até melhor... Sai! Aqui, ó. Sai até melhor de trabalhar. Vou poder fazer alguma coisa aqui. Vou reforçar o lado de cá pra ele. Aqui eu posso botar uma... Uma fita. Uma fita não. Uma tira de... É. Daquela. Já até sei o que vou fazer aqui. Até sei. Aí vai dar... Vai servir. Bom... O que mais foi que eu fiz aí? Tá carregando. Eu vou... Amanhã eu vou comprar... Esse cabo não é blindado. Eu vou comprar um cabo blindado. Infelizmente ele vai ser grosso. Infelizmente ele é grosso. Cabo blindado. Só pra ele... Vou abrir um microfone desse aqui. Faz parte. Assim mesmo as coisas funcionam. Vou trazer um cabo blindado. Vou soldar aqui tudinho. Pra ver se eu consigo. Acho que... Tem a impressão que ele encomendou o microfone. Se ele encomendou, dou de brinde. Mas... Gente, olha. Oficialmente encerrou, tá? Só tem só mais essa daqui. Que já tinha vindo já. Do rapaz aqui. E pior que... Deve ter. Esse aqui é capaz de ter Wi-Fi. Deixa eu ver. A outra coisinha. Essa coisinha daqui de tirar isso aqui. A dele. A pressão é tanta que um lado não conseguiu. Tive que botar cola pra botar num lugar. Então a gente vai juntando isso tudo. E chega a conclusão que isso é arriscado demais. Isso aqui. Imagina. E quem tá cobrando mesmo. É arriscado demais. Pra gente fazer pra nós mesmo. O problema é nosso, não é verdade? Eu, eu aqui. O problema é meu. É minha câmera. Se estragar, é eu. Você fazendo isso na sua. Você fazendo profissionalmente. Tô fora. Acabou. Nessa eu não tô fazendo mais. Ah, não. Tem Wi-Fi não. Eu acho que não tem não. Também tem um buraco enorme aqui. Tô vendo antena de Wi-Fi não. É, acho que essa aqui não tem a fé. E é padrão tipo nave seat, ó. Olha o tamanho do display. E eu perdi a minha. A minha nave seat. Cadê ela? A minha nave seat. Peguei só o display pra tapar aqui o buraco. Ó. Ligou. Aí eu peguei só o display. Pô, botei aqui o queimado que saiu da dele. Botei aqui e botei a minha no dele. Mas dá pra me agravar aqui ainda. Vou ver alguma coisa, né. E com aquele problema que ela já tinha do som. Né. Mas vai dar pra me mostrar alguma coisa. Só não posso ver. Né. Aquilo que eu fazia de dar o foco. De poder chegar na macro. Já era. Bom. Uma coisa certa também, né. Tudo foi o início. Nave seat eu não compro mais. Compro uma outra Ecke. Mas não compro a Nave seat. Né. E vamos lá, gente. É. Acho que não falhou mais nada não. Tô botando pra carregar. Vou ver se eu consigo consertar isso aqui. Tá. Então, vamos lá. Até o título desse vídeo é. Não faço mais adaptação. Só essa daqui. Tá. Acabou. Não envie. E você quer fazer, faça por sua conta e risco. Porém, volto ao início de tudo. Muito mais interessante você usar. Ou teu smartphone. Se já é um Samsung ou se grava bem. Compre o microfone da tela pra ele. Depois você sincroniza. Ou você compra o mini gravador. Que é o que eu vou fazer. E acabou. Acabou esse negócio de furar a câmera. Eu uso só o microfone ruim dela. Só pra ela fazer assim. Pra dar o sincronismo. Mostrar pra sincronizar. E depois marcar. Facilita muito. Você não ter que ficar trabalhando contra o áudio. Com áudio facilita muito. Mas fazer o que, né? Gente. Obrigado pela atenção. E os outros microfones vão ficar tudo pra mim mesmo. Tá ok? Ou se alguém quiser. Eu até posso vender, né? Eu fiquei com sete microfones aí. Mas vamos lá, gente. É isso que eu queria fazer esse vídeo aqui. O Danilo. Tua câmera tá pronta? Vou só amanhã. Infelizmente. Nela fica limpinha. Botou o cabo. Do nada. E se tiver solto. Se tiver solto. Fora da blindagem. Como eu já mostrei aí no vídeo. Assim pendurado. Fica limpinho. Botou ali dentro. Olha. Tá fechado com metal agora em volta. Não era pra dar nada. Não tem jeito. O barulho entra. Amanhã eu vou tentar comprar um cabo blindado. Pra ver se resolve o caso. Se não. Gente. Paro por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.